E aí gente, o Mickey veio para entregar a cadeira do Marquinho hoje, será? Olha, olha quem vai entrar aqui agora, Marquinhos, é amor, o Mickey está chegando com a sua cadeira, pode vir, opa, vem, olha, que lindo, olha isso gente, olha quem chegou gente, olha, que lindo, dá tchau para ele, fala tchau, que lindo, ele está passando, é aí, pode falar normal, não tem problema não, legal, legal, que dia legal, hoje nós vamos entregar a cadeira do Marquinhos, viva, oba, delícia, fica com Deus, manda um beijo para ele, um beijo, dá tchau Marquinho, beijão, 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 beijão.